Musica 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 Se você assinar comigo, eu não vou te dar nada. Tudo que você conquistar vai ser com teu dinheiro, com teu trabalho. Musica Musica Quando eu saí do vestiário, o chefe da torcida da Inter New Milão veio com mim e me falou. Você agora vai ser nosso imperador. Eu só escutei o estilo. E quando eu vi, meu pai estava no chão. Eu ganhava 7 milhões de dinheiro por ano. E daí? Mais um Adriano. Não era mais nem o imperador, cara. Não era nenhum dos dois. O Adriano esteve no nono de dado especial criminal. Uma moto comprada por ele teria sido usada para não exportar drogas. Mesmo se eu fosse pro treino, mesmo se eu fosse pra puta que pariu, eu não conseguia esquecer. Uma investigação da polícia mostra o envolvimento de Adriano com traficantes da Vila Cruzeiro. Por que eu vou pra favela, sou traficante? Foi onde eu nasci, eu sou criado, e ali eu me sinto mais à vontade de ser o Adriano. Não, tem que ser chamado sim de imperador sim. E pra conquistar esse nome eu ralei e muito pra conseguir. E não vai ser vocês que vão destruir não, porque eu não vou deixar. A pressão psicológica é muito grande. E tem hora que a gente fica saturado. Adriano, Adriano. Você ficou com depressão não, pô, fiquei rindo.